Começa hoje a segunda semana da transição do Plano São Paulo. Responsável por retomar a atividade econômica na macro-região, desta vez é o setor de serviços que volta a reabrir as portas. De acordo com o decreto, bares, restaurantes, espaços de eventos, salões de beleza, atividades culturais, cinemas e academias poderão funcionar em horários estabelecidos pelo município e com controle de pessoas nos estabelecimentos. Nesta fase, o toque de recolher das 8 da noite até as 5 da manhã continua em vigência. Essas medidas seguem até o próximo sábado.